Oi, gente! Hoje eu vou falar com vocês sobre chá. Isso mesmo, gente, sobre chá. Agora, nesse período meio de frio, esse período aí que nós estamos em tomar bastante coisas quentes, então eu trouxe algo bem legal pra vocês. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, ah, todo mundo sabe, mas quem não sabe, tá, gente? Então eu vou ensinar desde o começo. A gente pega água fervendo, né, gente? A gente pega água fervendo e vem aqui, esse aqui é alecrim, tá, gente? Alecrim é maravilhoso pra ansiedade, pra depressão, pra calma, então é muito bom. A alecrim anti-inflamatória é maravilhoso, o alecrim. O alecrim com a salsa é maravilhoso, tá, gente? O chá, além de ser super gostoso. Aí nós vamos deixar aqui, ó, a infusão, né, gente? E eu vou ensinar pra vocês, passar pra vocês algumas dicas, alguns chás bem legais, que às vezes você tem em casa e não sabe, né, a maravilha que você tem em casa. Então, o primeiro, gente, é a salsa com alecrim. A salsa com alecrim, ela funciona como um antidepressivo. Aí ela vai te dar aquele ânimo, aquele humor. Então, é muito legal a salsa com alecrim. Você faz os dois, bota em imersão e deixa, depois você toma, né, gente? Agora, uma coisa maravilhosa também, tá, gente? Eu tô lendo aqui porque é muitas coisas aqui, muitas ervas. Uma coisa maravilhosa também, tá, gente? É a folha de goiaba. Se vocês soubessem o que a folha de goiaba é na medicina alternativa, vocês não queiram saber. A folha de goiaba, o chá da folha de goiaba com gengibre é maravilhoso pra que ela tosse, não tem? Pessoal fala, ai, que tosse de cachorro. É maravilhoso, tá, gente? O chá de folha de goiaba com gengibre. Maravilhoso. Gente, e é uma coisa gostosa, uma coisa que você vai tomar, é uma coisa super saborosa. Outra coisa também, gente, o pessoal fala, acha que guaco é só pra tosse, né, só pra tirar catarro, essas coisas. Pô, o guaco, gente, ele é maravilhoso pra aquelas pessoas que estão com a diarreia persistente, entendeu? É maravilhoso a folha de guaco, o chá. Além de que o guaco mais limão, mais coisa pra fazer aquele xarope também, maravilhoso, tá, gente? Outra coisa, gente, maravilhoso também, se você tiver em casa, tudo, é a sálvia. A sálvia você compra, gente, tudo baratinho. Quando não tem no quintal, tem no quintal da vizinha, tem em feira livre. Então, dá pra fazer, aproveitar essa época agora, que a gente tem que tomar bastante coisa quente, fazer chá, gente, quem gosta de chá, ó, vai ser maravilha. Outra coisa, gente, vocês sabiam que o chuchu é maravilhoso, um excelente anti-inflamatório? Você tá com machucado, você coloca a chuchu, tá? O pessoal fala que chuchu é só pra ovo, com camarão, que chuchu não tem nada, que chuchu não presta pra nada, que chuchu... Pelo contrário, tá, gente? Chuchu é maravilhoso e um maravilhoso também funciona como um anti-inflamatório, pra você colocar em feridas, tá? Outra coisa também maravilhoso, gente, a sálvia. Além dela ser muito boa pra depressão, olha pra você ter uma ideia, o chá é gostosinho, é uma delícia, você pode colocar com abacaxi, com laranja, entendeu, gente? Vocês fazerem uma adaptação no chá de vocês. É igual a sálvia, a sálvia é maravilhosa pra osteoporose, pra depressão também, é pra Alzheimer, então, assim, maravilhoso, tá, gente? A sálvia, a sálvia também. Agora, outra coisa maravilhosa também, tá, gente? Que as pessoas não sabem, que a folha de goiaba, tá pra folha de goiaba, a folha de goiaba é maravilhosa pra diabetes, é maravilhosa, que eu falei pra vocês, é pra infecção intestinal, maravilhosa, tá, gente? E também, e ela com o gengibre é maravilhoso pra tosse. Então, gente, a folha de abacate também é muito bom, então, assim, tem muita coisa que vocês podem fazer uso com a medicina alternativa, que é maravilhoso. Eu quero dar uma dica também bem legal pra vocês, quando vocês sentirem, tá, gente, que a garganta tá inflamando, tá, tem alguma coisa, tipo o bichinho na garganta, gente, providencia logo um gargarejo pra não ter um processo, porque o vírus, ele entra pela garganta, pelo ouvido e pelos olhos, todo mundo sabe disso, né? Ah, Marcia, só o corona? Não, gente, qualquer vírus, o vírus da gripe, tudo, qualquer vírus, eles vão direto pra garganta, no ouvido e nos olhos. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa parte, que ele vai direto também, né, cai, vai direto pro pulmão. Então, a primeira coisa ficou, gente, faça bastante gargarejo, água com limão, água com sal, água morna, com própolis, faça, lava, é como se você estivesse lavando a garganta, pra jogar fora aquela sujeirinha, entre aspas, né, gente, aquela sujeirinha que tá na sua garganta, que é em forma do vírus. Então, você, o toma, faz bastante gargarejo com água morna, coloca água água com vinagre, não tem vinagre, coloca limão, não tem vinagre, coloca própolis, sal, maravilhoso, tá, gente? Faça bastante gargarejo pra limpar a garganta de vocês. Isso aí vai ajudar, ó, legal também. Agora, outra coisa que eu sempre falo pra vocês, gente, eu gosto muito de cuidar da imunidade. Você, com a imunidade legal, você vai evitar muitas doenças, né, gente? Então, olha, eu, de manhã cedo, em jejum, eu uso muita glutamina com água e limão, água com limão, e boto três gotas a cinco de própolis. É maravilhoso também pra imunidade. Então, assim, eu tô dando dicas bem legais pra vocês, dicas que realmente funcionam, gente? Dicas naturais. Não tô fazendo nenhuma receitinha aí. Eu tô ensinando pra vocês. Chá, tá, gente? Chá é maravilhoso, chá é gostoso. Você pode fazer chá com casca de limão, pode fazer com casca de laranja, que é uma delícia. Pode fazer um chá de camomila, pode fazer adaptação, por exemplo, goiaba com gegibre, que é bom pra tosse. Então, dá pra você fazer as adaptações no chá de você. A sálvia com alecrim é maravilhoso, tá, gente? É maravilhoso pra depressão, pra processo de tristeza. Então, assim, não custa nada vocês tomarem. Ao invés de as pessoas tomarem bebida, fazer isso, fazer aquilo, tome um chazinho, entendeu? Toma um chá de camomila, toma um chá de alecrim, que é maravilhoso também. Então, é pra isso. Eu gosto muito do chá verde também, tá, gente? Que eu não fico sem. Eu gosto muito. Ele é antioxidante. Ele é maravilhoso, tá? Esse aqui eu compro desse aqui mesmo, aqui. Sabe? Maravilhoso. Então, assim, tá aí, gente, tá aí comprovando, né, que a natureza tá aí, tá nas nossas mãos. Não precisa usar coisas químicas, né, gente? Agora, você fazer um... Deu um friozinho, toma chá. À noite, um chazinho, um chá de erva cidreira, um chá de camomila, né? As pessoas estão muito tensas, um chá de alecrim, isso tudo vai ser muito bom e vai... A sua saúde vai agradecer. Entendeu? Ah, é mostrar pra vocês a glutamina que eu uso. Eu uso essa glutamina aqui, ó, tá? Essa glutamina aqui. Eu boto nessa embalagem aqui, nessa medida aqui, ó. Ó. Tá? Aí, pra não ficar assim muito motivativa, eu coloco limão e são cinco gotas... Ai, gente, que eu esqueci aqui agora o nome dele, mas eu já falei aí pra que serve. Aí, fica muito 10. Tá bom? Então, é isso. Se vocês gostarem, deixa o joinha, se inscreva. É só isso que eu peço, tá, gente? Porque é meu trabalho, é assim, eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de esclarecer as coisas pras pessoas, eu gosto muito de prestar ajuda. Essa é a finalidade do meu canal. Então, por isso que eu tô aqui passando essa receitinha aí, que eu creio que vai ser útil pra muitas pessoas. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente!